Chama a poeta! Ó o poeta na voz, mandando um salve pra nós. Esse instrumental eu gosto demais. Parece que foi feito pra minha voz. Qual é o nome da sua saudade? Comenta aqui. Qual o nome da sua saudade? Quantos caminhoneiros eram em um rolante, que viam os perigos constantes, não suportavam o progresso e eram felizes com fazer o que sempre quis. No bolso, pouco dinheiro. Na bagagem, saudade de um parceiro. O caminhoneiro é assim. Alguns dias é bom, outros ruins, mas é um sonho de menino que pra nós é um destino. Transportar o progresso com o braço forte do sul ao norte. Você sente saudade do caminhão lavado que pretinho passado? Saudade do seu chegado? Que botava pressão, acelerava o carrão, que era do patrão e não dava nada não. Infelizmente, numa curva, em uma pista onde o caminhoneiro é o principal artista. Tudo se acabou, era só um frete que não se finalizou. E sua vida ali acabou. Sua jornada, sua trajetória, ficou só a sua história. Lembrada, estampada, pelos amigos, queridos. Qual o nome da sua saudade? Caminhoneiro, um amigo, um primo, seu esposo. Qual o nome da sua saudade? A vida dura, rotina do herói no volante. Tira sua carteira, sem ir na embeira. Tirar a primeira carta, depois trocar, realizar o sonho de poder viajar, para no poço, lava o rosto, dá um grau nas rodas, fazendo por amor e não por moda. O caminhão do patrão, ele ganha na comissão, duas viagens na semana da futura não. Eu quero dar três, quatro, cinco ou seis. Eu quero arrochar sem afrouxar, qualificar e modular. Qual o nome da sua saudade? É ironia do destino. O caminhoneiro transporta a carga mais pesada, mais valiosa. Não é ouro, nem prata, nem rosa. Se chama saudade. Saudade da sua família, do seu filho e da sua filha. Saudade de casa. Saudade. Passa cinco meses no Mato Grosso, na safra do grão. Humildemente ganhando pão, sendo humilhado, pisoteado. Na porta do cliente, nem nos consideram gente. A nota não saiu, como é que é, como é que faz? É uma tal culpa do Cefaz. Tá sem sistema, chofé. Tu sabe como é que é. E agora? O que é que eu vou fazer? Tem lugar pra tomar banho? Tem comida pra me arrangar? Ah, prepara tua cozinha. Sai pra lá, vai se virar. O herói do volante é meio perigos constantes, ele transporta o progresso, é feliz. Mas em troca ele ganha humilhação. Reparem. Quando ele toma o caminhão, ele tá entre as ferragens, dentro da máquina. E a galera tá saqueando a carga. E a última coisa que a galera se importa é a vida do chofé. A lágrima escorre no canto do olho dele, presa entre as ferragens. E a galera levando de pouco a pouco a carga do caminho. A carga tá no seguro, o caminhão tá no seguro. Mas ele tá preso entre as ferragens. Agonizando. A bomba injetora, batendo no lugar do coração, parou de bombear. O seu sangue, que era diesel, parou de circular. E aí, como é que faz? É uma vida que se foi e não volta mais. Até a polícia chegar, tirar o corpo, cobrir com algo, ele fica ali jogado. Sozinho. E aí uma foto circula nos grupos do WhatsApp. Mais um herói do volante se foi. Mais um herói estradeiro, caminhoneiro, que rodava o Brasil inteiro no bolso pouco dinheiro. Seu maior sonho? Se ter a casa tão sonhada, ter o prazer de ver ela amobiliada. Seu maior sonho? Ter seu próprio caminhão, pagando ali prestação a prestação. Algumas parcelas atrasadas, mas ele troca a noite pelo dia. Depois ele vai no banco, pá, vê se refinancia. Sua maior alegria é passar o pretinho, lavar o lameirão, botar as bolinhas a mais na traseira, umas a menos na dianteira, colocar um som. Mandar um áudio pra um parceiro e dizer, copiou, meu patrão! O couro tá comendo, o cargueiro correspondendo, o vidro tá fechado, o coração apaixonado, o sonho de moleque foi realizado. Em busca de mais uma viajada, com certeza, de verdade, o carrão correspondendo às pedaladas, toda a realidade já foi sonhada. Se Deus quiser e Deus quer, vai dar tudo de certo, eu sou um sujeito esperto. Mas infelizmente, fica no meio do caminho, sozinho. Como dizia uma música que eu já ouvi há um tempo atrás, em uma curva, de uma estrada, tem um dinheiro que marca pra sempre a vida e o destino de um caminho.